Você sabia que Yoda já desenhou o possível rosto do Almirante Green Bull? E talvez você não tenha notado. As dicas estão nas páginas do mangá. E se você morre de curiosidade para saber como é este Almirante, mas não aguenta esperar a revelação oficial, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari na área, Evandirol com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo aquele vídeo, revelação como é o rosto do Almirante Green Bull. Você morre de curiosidade para saber como vai ser o rosto deste Almirante. Inclusive trouxe algumas informações adicionais sobre o possível nome verdadeiro dele também. E algumas teorias que circulam pela internet, umas teorias bem legais. Compilei alguns fatos sobre os poderes. Então se você é curioso quanto a este Almirante, esse vídeo vai ser bem divertido. Bora lá então, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber notificações. Critão Mangarático, deixa o like para dar uma fortalecida. Vamos lá desvendar o rosto do Almirante Green Bull. Os Almirantes de One Piece seguem um esquema parecido de criação. Todos possuem um tema de cor e um animal que o representa. Mas acima de tudo, todos eles são baseados também em atores reais japoneses. Inclusive os nomes geralmente são derivados de filmes desses atores. Bunta Sugawara que dá aparência final a Akainu fez um filme chamado Gendai Yakuza Sakazuki Kaishimazu. Bom, o valor simbólico aqui é muito importante para os Almirantes. E nos dá pistas muito fortes. Então para saber qual o rosto de Green Bull, basta talvez procurarmos atores famosos no Japão. O que não é tarefa fácil, já que existem milhares de atores muito bons e famosos. Mas eu consegui achar dois bem importantes. Um deles é praticamente confirmado pelo próprio Oda. Mas antes eu queria mostrar para vocês alguns pontos bem legais sobre o Almirante Green Bull. Bom, sabemos que a cor representa o tipo de poder do personagem. Akainu tem o vermelho como a sua cor simbólica, que combina muito bem com seus poderes de magma. Kizaru tem o amarelo como a sua cor e o seu poder é a luz. A cor azul de Aokiji representa o gelo. E a cor roxa de Fujitora combina muito bem com o poder da gravidade. Um conceito muito simples e direto. A inspiração para os diferentes animais que os Almirantes também estão representando é a tirada do conto japonês chamado Bombo-Taru. Muito utilizado dentro de uma pista. Todos os três Almirantes originais são sem dúvidas retirados deste conto. E quando você se aprofunda mais e mais lendo esta história, também verá que o tigre e o touro também estão presentes em Bombo-Taru. Como sabemos, Hyokugiu representa a cor verde. Agora que poderes podemos tirar tradicionalmente vinculado a esta cor? Existem boas opções. A natureza, o vento que geralmente é representado por esta cor nos elementos, seja em jogos ou em qualquer outra mídia. Alguns colocam a radioatividade, mas não consigo ver Oda utilizando este conceito em One Piece. Também podemos vincular o verde para a cura. Mesmo já vendo este tipo de poder com a princesa Mancherry, sabemos que há variações de Akuma no Mi. Geralmente sempre existe uma versão mais forte. Aliás, o reino de Drum era muito conhecido por seus médicos e conhecimentos médicos bem avançados antes, lógico, de o apoio a assumir o controle do lugar. Dalton tem a Zoan Dobizão. E mesmo a doutora Cureja já foi vista utilizando uma camiseta para lá de sugestiva. Uma camiseta de um touro. Porém, na fandom, os poderes ligados à natureza é uma opção muito viável para a Green Book. Porque ainda não vimos esse tipo de poder em One Piece. E esse tipo de força costuma ser muito comum em outras histórias. Podemos partir para ali de que antes tínhamos também os Almirantes com três Loguias. E agora temos uma Loguia, uma Paramessia e talvez fechando o Green Book com uma Zoan mítica. Mas sinceramente, galera, depois da fruta de Kaido, eu não consigo ver uma Zoan tão absurda a ponto de realmente levantar o hype neste personagem. Outro ponto bem legal é que após os acontecimentos da Reverie, quando aparece aquele diálogo entre Green Book e Fujitora, uma teoria muito antiga começou a voltar à tona. E eu gosto bastante desta teoria, apesar dela ter diversos furos. É uma teoria muito interessante. Nesta teoria, basicamente diz que Green Book poderia ser York, o ex-capitão The Brook. Como eu disse, é uma teoria bem antiga que apesar dos seus furos, tem pontos de ligações bem legais. Bom, York depois de desembarcar em uma floresta com alguns outros piratas rumbar, eles contraíram uma doença incurável. E a fim de salvar o resto da sua tripulação, York decidiu levar a si mesmo e todos os outros membros que estavam infectados para escapar da Grand Line em direção ao Calm Belt. Com muito pesar, York disse à tripulação que ainda estava bem para dar seus cumprimentos à baleia Laboon. Quando ele estava morrendo, ele pediu para todos saírem com exceção de Brook, a quem ele queria tocar a sua música favorita, Binks, no saque. Porque ele queria ouvir sua última música uma vez antes de enfim morrer. Porém, aqui as coisas ficam interessantes. Não sabemos se York conseguiu ou não cruzar o Calm Belt. É desconhecido, não vimos o desfecho de York. A doença que ele contraiu se assemelha muito à febre da árvore. A mesma doença que 400 anos atrás afetou Jaya e a maior parte de Xandia. E Montblanc Noland curou os locais. Ou seja, existe uma cura. O legal é que Green Bull chama o Dr. Vegapunk de velho. Ele conhece o Dr. e este talvez possa ser o responsável de alguma forma para a cura. E quem sabe fazer York assimilar em seu corpo o poder das árvores. Basicamente é uma teoria interessante porque ela também liga a bandeira dos piratas. Rumbar que tem um crânio muito semelhante à cabeça de um touro. York também foi visto utilizando um casaco verde em determinado ponto da trama. York tem tatuagens faciais. O que poderia também explicar porque Yoda não revelou nada do rosto do almirante Green Bull. E também temos aquela história de capa clássica do capítulo 631. Que mostrou um homem ali com longos cabelos loiros conversando com Crocus e Laboon. E dada a reação tanto de Laboon quanto de Crocus que parecem felizes e brindam ali com aquele homem. Muitas pessoas levantaram que talvez seria York ali. Apesar de ser uma teoria que apresenta uns pontos interessantes. Os grandes furos são basicamente a linha temporal. Porque York precisa ter uns 90 anos de idade e Green Bull parece ser mais novo. Outra coisa é a risada de ambos que parece ser diferente. E por fim o York era um pirata. Como diabos alguém sai de um pirata moribundo para ser uma das maiores forças da marinha. O que me vem a cabeça é que a única opção seria virando um ciborgue controlado como aconteceu com Kuma. Mas mesmo assim vale essas menções sobre o Jolly Roger, o casaco verde e a febre das árvores. Que são ligações bem interessantes ao pouco que sabemos de Green Bull. E vocês podem teorizar quanto a isso. Vocês acham que York pode ser o almirante Green Bull? Na minha opinião é um pouco difícil. Apesar dessas ligações legais eu acho muito difícil o Oda reintroduzir York caso ele volte como um almirante. Bom, vamos ao que interessa. Ao rosto do almirante touro verde. Vimos pouco da silhueta de Green Bull. E o pouco que podemos ver é os seus cabelos ondulados. Um ator que lembra em muito esta silhueta é Yoshio Harada. Que aliás participou do filme de Zatoichi em 2010. Se você se lembra bem, Fujitora é inspirado pelo samurai cego Zatoichi. Aliás fica indicação assistam os filmes de Zatoichi. É muito bom. Na crítica geral das atuações desse grande ator é escrito algumas coisas bem legais. Bom, o Harada ele era o favorito de gerações de japoneses por conta de suas feições ásperas. A sua voz baixa e estridente. E sua presença bem distinta. Com tons de escuridão e selvageria que o tornaram natural para papéis de anti-heróis em sua juventude. Essa descrição me fez lembrar de como o Green Bull agiu naquele encontro com Fujitora. Desde ignorar as ordens de Akainu para expulsar Fujitora de Marijoa. Até a sua voz meio estridente junto com sua risada característica. Mas apesar de Harada ser bem parecido. O Oda já deu uma dica nas páginas do mangá de quem vai ser Green Bull galera. Sim, ele vai ser baseado em Toshiro Mifune. Considerado o maior ator japonês de todos os tempos. Eu duvido que o Oda deixe essa lenda de fora das suas páginas. Ele já interpretou entre tantos personagens o próprio Miyamoto Musashi no filme clássico. Mas o seu grande destaque é no papel do Ronin Yodimbo. Um filme de 1961 que fez um crossover com ninguém mais, ninguém menos. Do que o próprio Zatoichi. Inclusive o filme se chama Zatoichi vs Yodimbo. Inclusive este pode ser o nome real do almirante Yodimbo. Bom, a dica que o rosto de Green Bull vai ser baseado em Toshiro Mifune. Se encontra basicamente no volume 70 de One Piece. Ali o Oda desenhou o ator com longos chifres de touro. Como todos os almirantes são baseados em atores famosos. O maior ator de todos não poderia ficar de fora. Provavelmente baseado ali na sua juventude quando ele era um galanzão. Então acho que esse vai ser o rosto de Green Bull quando aparecer nas páginas de One Piece. Até por esse encontro fantástico entre Yodimbo e Zatoichi. Faz uma parceria perfeita desses dois almirantes. E uma das maiores lendas do cinema ainda não retratado no mundo de One Piece não ficaria de fora. Tá bom galera? Então é isso. Se você curtiu esse spoiler de como vai ser o almirante Green Bull. Deixe o like. Aliás, deixe também o que você acha aí sobre os poderes de Fujitora. E essa teoria maluca aí de Yorke ser o almirante. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a sua opinião. Mas é isso. Muito obrigado por terem assistido. Se você gostou, deixa um like. Chama os amigos para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui.